O objetivo desse vídeo é mostrarmos os limites anatômicos do orofaringe. Nós já vimos que a porção mais cranial do tubo faríngeo é a região do rino faringe, cujo limite inferior corresponde a uma projeção do pálato duro até a parede posterior desse tubo faríngeo. Esse mesmo limite é, ao mesmo tempo, o limite mais cranial do orofaringe. Esse orofaringe estende-se inferiormente até três limites anatômicos bem definidos. O primeiro desses limites é a prega glossoepiglótica, que é uma estrutura localizada na região central da superfície ventral da epiglote. Vemos que a língua tem uma superfície, uma forma convexa. Se nós retificarmos essa convexidade, vamos ver uma estrutura parecida com essa imagem. Essa porção terminal da língua corresponde a essa região da superfície final da língua e que centralmente se continua com a superfície ventral da epiglote através dessa prega chamada prega glossoepiglótica. Além dessa prega glossoepiglótica, que faz a parte central desse limite inferior do orofaringe, nós temos dois limites laterais, determinados pelas pregas faringoepiglóticas. Esses limites são dobras da parede faríngea até a porção lateral da epiglote. Esses três limites, portanto, a prega glossoepiglótica, localizada na superfície ventral da epiglote, e mais essas duas pregas faringoepiglóticas fazem o limite inferior da orofaringe. Desses três limites para baixo, nós temos a região do hipofaringe. Agora nós vamos ver também quais são os limites dessa orofaringe com a cavidade oral que se abre na sua frente. A cavidade oral contém várias estruturas. Uma delas é a língua, que vemos que se continua diretamente com a região do orofaringe. Porém, existe um limite bem definido, separando a porção oral da porção do orofaringe da língua. Esse limite são as papilas circunvaladas existentes na superfície dorsal da língua. Anteriormente a essas papilas circunvaladas, nós temos a porção da língua localizada na cavidade oral. A partir das papilas circunvaladas, nós temos a porção da língua localizada na região do orofaringe. Além das papilas circunvaladas na superfície da língua, que vão separar a sua porção localizada na cavidade oral, e a partir das papilas circunvaladas, a porção localizada no orofaringe, nós temos também os limites laterais que separam a cavidade oral do orofaringe. Esses limites são dados pelos pilares amidalianos anteriores. Esses pilares fazem o limite entre a cavidade oral e a partir deles nós estamos no orofaringe. Esses pilares são formados pelos músculos pálato-glossos de cada lado. Nós já vimos que o tubo faríngeo é formado por vários músculos. Entre eles, os músculos pálato-glossos e pálato-faringes. Esses dois músculos têm importância pelo fato de constituírem o arcabouço, as estruturas que formam os pilares anteriores e posteriores. Os pilares anteriores são formados pelo músculo pálato-glossos de cada lado, obviamente revestido por sua mucosa. E os pilares amidalianos posteriores são formados pelos músculos pálato-faringes, também revestidos de mucosa. Entre ambos, nós temos o espaço amidaliano, as lojas amidalianas, onde ficam as tonsilas palatinas. Portanto, as estruturas, posteriormente aos pilares anteriores, ou seja, as lojas amidalianas e os pilares posteriores, já pertencem ao orofaringe. A cavidade oral vem até os pilares anteriores. Superiormente, o limite é até a região do pálato-mole. Aí é o limite entre a parte do teto de cavidade oral e, posteriormente a isso, já temos a região do orofaringe. A separação e classificação das diversas regiões de cabeça e pescoço não ocorrem somente por um intuito anatômico. As doenças que aí ocorrem têm diferentes incidências em decorrência de variações de seu epitélio e também de peculiaridades anatômicas. Essas divisões são muito importantes, principalmente quando vamos tratar de tumores que ocorrem em cabeça e pescoço. O seu correto estadiamento vai depender da localização exata e em cada região anatômica que ele se encontra. O seu correto estado está elevado por um olho cance até o time. DeimStart. Se... É... Os... 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 O... Obrigado.